Música Diga louco que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Ou que a fera vira santa E quer voltar pra mim? Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim? Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender De solidão? Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? E você? Você quer aprender a tocar teclado? Na sua casa Você quer saber como? Entre no link aqui embaixo E informe-se Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um dano complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro Certo no meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro Certo no meu coração Que derrubou a base Forte da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou todo mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar Amém. 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 Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração. Que já deixei de te amar. Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri. Vendo você me deixar. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me engano, me desespero. Porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas se eu me engano, me desespero. Porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas se eu me engano, me desespero. Mas se eu me engano, me desespero. Porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. Sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas se eu me engano, me desespero. Porque eu te amo, porque eu te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. O desgrameira que me arrebenta. Eu também tô passando por isso. Ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente. Tão inocente. Ai, 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 ai. Desce outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 ai. Destramenta essa solidão. Perdido sem rumo, não sei o caminho. Perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo. Saideira da solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. Oh, desgrameira. Que me arrebenta. Eu também tô passando por isso. Ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente. Tão inocente. Tão inocente. Ai, 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 ai. Desce outra pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 ai. Desce outra pra um vagabundo. Tão inocente. Tão inocente. Tão inocente. Tão inocente. Tão inocente. Começa comigo. Saideira da solidão. Oh, coração. Vem com o Robson Sam. Me promete amor sincero uma vida inteira. Que com você o meu inverno vira primavera. Vive me jurando estar apaixonada. Prometeu o mundo e nunca me deu nada. Você não cumpri nada. Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo do seu dancimento. Na mentira das palavras entro no seu jogo. Procurando água só encontro fogo. E queimo nesse fogo. Quando você fala tão apaixonada. Meu amor eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos. Me emociono e choro. Sei que é mentira. Mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso. Mentes são bem. Que parecem verdade. O que você me fala. O que você me fala. Vou acreditando. Mentes tão bem. Quando você fala tão apaixonada. Meu amor eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos. Olho nos seus olhos. Olho nos seus olhos. Me emociono e choro. Sei que é mentira. Mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso. Um ar. Sinto que respiro. Mentes tão bem. Que parece verdade. Que parece verdade. O que você me fala. Vou acreditando. Mentes tão bem. Que até chego a imaginar. Que não quer me enganar. Que me ama de verdade. Mentes tão bem. Não me ama de verdade. Você mente tão bem. Você mente tão bem. Que não é sua vida. Não me ama de verdade. Minha. Não me ama de verdade. Meu amor. No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas foi na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte Longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amargotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta, um homem se arruma Mas barba lava o gato, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobre gato E põe aquela roupa, que agrada o seu amado E passa a tarde toda, cantando da beleza Jantar a luz de ventas, e amor de sobremesa E perto do ouço, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de dúvida agora A força da paixão, a força da paixão A força da paixão, a força da paixão Dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode louvar milhões de beijos Mas sei que você vai lentar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode roubar milhões de beijos Mas sei que você vai lentar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho viverão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão A CIDADE NO BRASIL 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 Jamais ele vai te bater Jamais Solidão, palavra forte, o amor é maior Solidão é tão doída, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Se for prazer Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só com mentira Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Prazer por prazer Prazer por prazer Prazer por prazer Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Esse amor é paixão É paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em ploido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em ploido que bate e desmonta É um tremendo 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 Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz se quer E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida Tinha a vontade Vício demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida, puro beijo Quero ter você pra mim Vício demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida, puro beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida, puro beijo Quero ter você pra mim Boa vida, puro beijo Quero ter você pra mim Boa vida, puro beijo Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano Eu sei pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fanal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais fanal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você 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 Amo eu No princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, até medo você Tenho jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina, até medo o mundo é pequeno demais pra nós dois Vem toda cama que eu durmo Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, até medo você Tenho jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Vem me torpecer Vem me torpecer Menina, até medo você 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passos Sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver E viver E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero Ainda espero a cada dia A sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em nós Estão vazias Me mexem tanto com Minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver Aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você De tolice E tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarro a qualquer coisa Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença Pra sentir sua presença Novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre em nós Estão vazias Me mexem tanto com Minha cabeça E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nasceu A distância A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Quantas vezes em silêncio Desejei Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Sem outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava Mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava Fez no braço Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Que eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Vem machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Música Música Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças As lembranças Vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi No inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim Me machucar Me machucar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero seu amor agora Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Faire entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas do jardim do jardim do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas do jardim do amor É do nosso amor Quero flores em vida Não há razão Não há razão Amém. Amém. Quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida, falta amor, falta você minha vida. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus, traz e volta meu sorriso pelo amor de Deus. Estou perdido de desejos, estou apaixonado. Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo. Obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito. Eu quero ter você, preciso de você. Preciso, preciso de você aqui, amor é o seu seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, preciso de você aqui, preciso, preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer É mais um dia sem você, mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você, fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você, fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se acabar de ir é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Fui eu Me diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E sem mim não pode mais viver Sentimento, dói por dentro E a sua visão não quer parar de marchar Sentimento, dói por dentro Meu coração não quer ninguém de teu poder Sentimento, dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento, dói por dentro Meu coração não quer ninguém de teu coração Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona É só outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata É uma invasão Nó dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença Que me mata É uma invasão Nó dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua falta Nó dentro de mim A sonda conta agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Vai amanhecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer O que fazer Se a solidão existe E me fazer E me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Tá tudo bem Sufocado em minha dor E me fazer Se a solidão existe E me fazer E me fazer Respira Respira por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer, esquecer o seu amor Baby, não consigo Baby, não consigo Esquecer o seu amor Sempre que eu repito É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Música Quero acabar com essa dúvida Do meu sentimento Por que será que você Não sai do meu pensamento Quando eu te vejo Fico leve Feito folha ao vento Um arrepio Um arrepio na pele E o fogo por dentro É um desejo que faz Meu coração disparar Acendem mil estrelas Dentro do meu olhar Eu sei que assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri Descobri que a minha Outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Reto de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo Que me faz tão bem O meu coração vive Dizendo assim I love Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo Que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha Outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh my God I love Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Embora as vezes possa parecer estranho Água deum rio Enche um oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vi Eu vivo a te amar Sei que dois copos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando, você voltar pra mim Te esperando, esperando, você voltar pra mim Sei que dois copos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, 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 você voltar pra mim Te esperando, esperando, você voltar pra mim Você voltar pra mim Você voltar pra mim Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados Tão apaixonados Fazendo planos pra depois Mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi para Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi para Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Pra onde a vida te levou Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Pra ser de novo meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Me fala por favor Por favor Por favor Por favor me fala Fala por favor Fala por favor É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar Coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Tive tanto medo De sofrer De perder Felicidade Felicidade Essa saudade Que invade A minha vida É amor É amor É amor É o meu raio De sol Minha luz Minha luz Da manhã Minha estrada Perdida 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 Seu amor Seu amor É tudo Que eu quero Dói demais De perder Vem me tirar Vem me tirar Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio De sol Minha luz Da manhã Minha estrada Perdida Seu amor É tudo Que eu quero Ter Dói demais Te perder Vem me tirar Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio De sol Minha luz Da manhã Minha estrada Perdida Seu amor É tudo Que eu quero Ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Dessa saudade Que invade Outra vez aqui De frente pra você Querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto Alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar Da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito Um menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar Querendo te falar Da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida Que a vida não tem solução A incerteza bate forte Deixa um homem feito Um menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto Quando estou aqui Com medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída Todos os conflitos da terra Desaparão em mim O Deus volta pra mim 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 Queria uma noite de prazer Pra aliviar a dor da solidão E de repente alguém lembrou você Só fez mais uma vez eu disse não Procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez dessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Está escrito em meu olhar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez dessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em memória Te amo, agora eu vou ser Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Se eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você Aqui pra sempre Aqui pra sempre Do meu lado Então não se feche em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado